Olá gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem é novo no canal, está chegando agora? Seja muito bem-vindo! Esse é o canal Vânia Fustiqueira! Gente, eu já fiz aí uns vários vídeos, tanto para o Vânia e você, quanto para esse canal aqui Eu acho que quatro com esse, com essa mesma roupinha É falta de banho? Não, gente! Não é falta de banho É que eu estou aproveitando aqui e fazendo esses vídeos tudo Porque senão a coisa vai passando e a gente vai deixando de lado E eu não quero deixar, né? Bom, vamos falar aí do Mano Jacinto? É, Mano Jacinto, seu bocão de midê e a cara nem arde, meu povo Vergonha não tem? Bom, mas antes de falar sobre isso, você que é novo por aqui Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação Que é para você não perder nenhum fuxico Mano Jacinto fez um vídeo, gente O vídeo do homem foi do início ao fim no bocão de midê Olha a estratégia da pessoa, do caboclo, né? Aqui no Goiás, quando o cara precisa de uns olhos de peroba A gente fala de caboclo, caboquinho O que é a estratégia da pessoa? Ele usa aquelas pessoas lá dizendo que vai tirar do bolso dele para ajudar aquelas pessoas Que vai tirar até mesmo da filha para ajudar aquelas pessoas Dinheiro esse que os inscritos mandam para ele, né? Pois é E aí, ontem fez um vídeo, né? Ontem, sexta-feira, que eu estou gravando hoje sábado Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo Pode ser amanhã, domingo ou na segunda Mas vou postar Aí o que é que acontece? Ele falou assim Em outros vídeos passados, ele falou que para ajudar aquela senhora lá, né? Com aquele tanto de filho Para ajudar a terminar a casa dela Ele ia pegar dinheiro dele Da filha dele E da família dele ali Para ajudar aquela senhora para terminar a casa dela logo Aí, agora Ele veio com o negócio de que comprou um celular Porque o celular não estava dando muito certo Porque não estava conseguindo fazer as edições dos vídeos E que ele precisa muito de um computador No início do vídeo, ele deu um anticoitadinho É Rapaz do céu, fica encabulada Como que tem gente cara de pau nesse mundo Não interessa aonde Seja brasileira ou estrangeira De qualquer parte do mundo Existem os cara de pau, né? Aí, no início já do vídeo Ali, ele com aquela pedilança Com aquela cara de coitadinho Oh, que dó, né? Mano Jacinto Daí, no final do vídeo Ele se encheu de coragem E disse Eu vou deixar aí abaixo Nos comentários Um recado para vocês Um recado Né? Para quem quiser enviar dinheiro Para o Mano Jacinto Comprar um notebook Para que ele possa editar os seus vídeos E quem sabe até mesmo Um novo celular E eu me lembro Que há um tempo atrás Tinha um senhor lá Que se eu não estiver enganada É o ex-marido dessa senhora Que ele está fazendo a casa Né? É Nem, gente Aí Vem aquele negócio Quando a gente fala Que a pessoa É a cara da fome A boca de midê Pede sem parar Que usa As pessoas Outras pessoas Que usa Da pobreza Né? De alguns lugares Para ganhar Aí a gente é ruim A gente é fofoqueira Mas ninguém presta atenção Nos detalhes, né? Pois é Mano Jacinto É 171 É E dos bons Em Moçambique Tá certo? É isso aí, meu povo O golpe está aí Cai quem quer Eu não caio, né? Não mesmo Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E ah Você Que gosta do Mano Jacinto Não esquece de fazer o Pix Para ele Ou mandar Através daquela conta Que ele deixa ali Na descrição Do vídeo dele Até mesmo Nos comentários É Não esquece de mandar O seu dinheirinho Para ele não, viu? Ajuda ele a comprar O celular e o notebook Porque Vaininha Não Vaininha não ajuda De jeito nenhum Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau